Na lanchonete, a comerciante Alípia Cassiano tem dois freezers, a lâmpada, e na casa ao lado, ela residia com a filha, o genro e dois netos. Lavavam, passavam, assistiam TV, tomavam banho. O consumo de energia de outubro de 2010 a abril de 2011 ficou em média em 150 kW. De maio de 2011 a julho do mesmo ano, subiu para 350 kW. As contas eram de valores próximos, 291 reais, 306 reais. A filha, o genro e os netos mudaram-se e a comerciante passou a morar sozinha. No final do ano, as surpresas. Ela conta que a CEMIG não mandou os talões dos meses de outubro e novembro. Ela reclamou e nada aconteceu. Mas, em seguida, chegaram as contas. Duas com pagamentos previstos para o mês de dezembro, uma no valor de 347,21 reais, outra de 652,91 reais. E mais, a de consumo normal, no valor de 261,67 reais. As contas com valores astronômicos continuam chegando para a dona Lípia, mesmo depois do desmembramento da lanchonete com a casa. E mesmo após a troca dos relógios que são usados para fazer a medição da energia consumida. Ela, então, procurou a CEMIG. A moça me falou que não tinha obrigação de me dar uma explicação, que era aquele valor que estava lá e era para mim aceitar e pronto. Pediu a ferimento do relógio que fica do lado de dentro da casa e nada. Teve, então, que procurar o PROCON de Araguari. Eles fizeram uma notificação urgente porque, senão, eles poderiam cortar a minha energia, né? Mesmo assim, teve que aceitar a negociação proposta pela CEMIG. E agora, arca com um prejuízo sem ter quem faça a empresa de energia rever a situação. Agora eu já sei que eu vou esperar sempre, além do que eu já gasto, mais o parcelamento. Quer dizer que vai ser difícil para mim, né?